Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jonatas do Meliponário César. Hoje estou aqui com um ilustre visitante aqui no meu meliponário, o Gabriel Menoski. Ele veio conhecer e adquirir algumas colmeias de Guaraipo aqui comigo. E ele vai falar um pouquinho pra vocês como é que tá sendo a experiência dele aqui em Caxias do Sul e em Nova Petrópolis também. Frio, né? Tá sendo frio. Não, mas é muito bacana. Eu gostei muito de conhecer o meliponário, gostei muito de te conhecer, conhecer o projeto aí. E as colônias de Guaraipo são impressionantes, cara. Fiquei impressionado mesmo. Bacana, Gabriel. Eu fico feliz em saber que tem aprovado aí os enxames. Então, pessoal, se vocês quiserem conhecer o meu meliponário, quiserem adquirir as minhas colmeias, estão convidados a vir conhecer. A gente sempre tá aqui de braços abertos pra recepcionar vocês e poder sempre tá compartilhando o mundo das abelhas, que é o nosso objetivo, né? Tá cada vez mais divulgando a ideia das abelhas em ferrão. Com certeza. E eu super indico, viu? Eu super indico. Beleza, então. Obrigadão. Forte abraço aí pra vocês. Fiquem todos com Deus.